Gente, esse aqui é o cabelo antes, tá? O cabelo tá bem bom no uso. A minha franja, tirar aqui, ela tinha que abaixar. Olha como a raiz, precisando retocar como que fica. Fica nem no rumo de franja, né? Oi, gente, tudo bem, meus amores? Tô de volta, e no vídeo de hoje, mais uma resenha babadeira pra vocês. Recentemente, eu trouxe resenha de uma progressiva super inovadora aqui no canal, que é essa progressiva aqui, sem pausa e com brilho. Gente, essa progressiva aqui, ela é da Evolus Profissional, uma empresa de cosméticos que vem chegando aí no mercado com tudo. Então, qual que é o diferencial dela? É uma progressiva vegana, sem formal, compatível com todas as químicas, e o mais legal de tudo. Ela não precisa de pausa. Como assim? Geralmente, vocês sabem que progressivas é 60 minutos de pausa. Então, o grande diferencial dela é que não precisa pausar. Olha que babado, né? Então, no canal, já temos resenha dessa lindona aqui. E hoje, eu vou trazer resenha pra vocês da Sem Choro e Sem Pausa. E também, gente, vocês já vão ver o resultado da primeira lavagem que eu utilizei, essa progressiva, tá? Então, vai ver o cabelo molhado também, depois de enxaguar. Então, vocês vão ver todo o tratamento completinho aí. Então, vamos lá. Essa progressiva, ela tem um nome bem interessante, né? Sem Choro, Sem Pausa, exatamente isso. É Sem Choro porque não vai te causar nenhum incômodo. Não vai herder os olhos, não vai herder o couro cabeludo, não tem cheiro forte, não escama as mãos, tá? E aí, você pode utilizar tranquilamente. É da marca Évalos Profissional. Então, se você aí tá à procura de progressiva pra deixar o seu cabelo liso, se tá com aquela raiz alta, desesperada, querendo um alisamento rápido, prático e seguro. E assim, gente, muito, muito prático. Porque você não precisa pausar. Olha que babado. Então, confira essa resenha porque é tudo que você precisa, né, meu bem? Ela também é passo único, não precisa de shampoo, não tem ardência e não precisa de pausa. E é 0% Formol. Indicado pra todos os tipos de cabelo, tá? Então, você pode usar e abusar. Alisa 100% na primeira aplicação. Essa daqui, ela tem a corzinha azul no passo a passo, vocês vão ver. Então, isso já serve pra quê? Pro cabelo preto, vai dar muito brilho, vai proteger a cor. E pro cabelo loiro, já vai desamarelar os fios, né? Então, é bem interessante. Gente, esse aqui é o cabelo antes, tá? O cabelo tá bem bonitoso. A minha franja, tirar aqui, ela tinha que abaixar. Olha como a raiz, precisando é tocar como que fica. Fica nem no rumo de franja, né? Então, aqui vem falando pra você agitar bem antes de começar a utilizar. E aplica ela no cabelo seco, tá? Aplica o produto, enluvando de 10 a 15 vezes. Em mechas finas, da raiz às pontas. Eu tô aplicando aqui, ó. Mas olha como essa raiz da franja tá nervosa. Não baixa por nada. Esse lado aqui, eu já apliquei lá pro Instagram, tá? Então, dá pra ver que a raiz tá nervosa, né? Nem abaixa. Quando começa a ondular, ó. A ponta do cabelo vai pra cima. Porque a raiz tá cacheando, tá vendo? Que ele tá onduladinho ali, ó. Ó. Então, eu vou mostrar pra vocês a forma de fazer. Você aplica o produto no cabelo sujo e seco. Da raiz às pontas. Se for aplicar no cabelo todo, eu só tô fazendo retoque de raiz, tá? Então, eu tô aplicando somente na raiz mesmo. Então, aplica. Quando você termina de aplicar, você enluva. Como eu falei pra vocês, de 10 a 15 vezes, ó. Enluva é só isso aqui. Você enluva e vai contando. Enluvou. Enluvou, você pega um pente com as cerdas fininhas assim, ó. E aí, você vem pentear essa mecha que recebeu o produto. E deixar ela esticadinha aí, tá? Até você fazer isso em todo o cabelo. Então, eu vou terminar a aplicação. E agora, eu vou dar uma acelerada pra vocês, tá? Lembrando que é sempre importante, gente. Você vem alinhando com o pente, tá? Porque o pente, ele vai definir bastante o alisamento. Você deixa esticadinho a raiz que tava fofa, pra que ela fique bem lisinha, tá? Tá, e depois você escova e prancha em mechas finas também. Música Música Eu percebi que sela muito fio, deixa muito brilhoso. Aqui em cima, ó, frizz, quase não se percebe. Eu senti que ele deixa bem seladinho. Quase não tem frizz, ó, o cabelo quase não tem frizz por cima. Isso é incrível. Deixa muito brilhoso, com brilho espelhado. Olha isso, gente. Olha o brilho desse cabelo. Simplesmente perfeito. Parece que eu acabei de sair do salão. Gente, sério, eu nunca tinha usado a progressiva pra dar tanto resultado, ficar tão bonito. E a rapidez que é pra fazer. Olha isso, gente. Que cabelo brilhoso. Gente, o passo a passo é isso. Olha que babá. E depois que aplica no cabelo todo, você já vai escovar e pranchar, tá bom? E aí o resultado foi excelente. Gente, ficou 100% liso. Depois de aplicar o produto, de secar e pranchar, eu já fiz a primeira lavagem. Vou mostrar pra vocês agora o cabelo molhado. Qual foi o resultado? Bom, gente, cabelo lavado a primeira vez e a raiz tá assim. Meu olho tá vermelho, por causa do shampoo. Mas olha como fica lisinha, totalmente lisinho o cabelo. Raiz baixinho. Super aprovada. 10 minutinhos, cabelo 100% liso. É tudo que a gente quer, né, gente? Olha que perfeição de liso. Parece até que o cabelo é liso natural, né? Olha, parece que o cabelo é liso natural. Aprovadíssimo. Gente, como vocês viram, o cabelo fica 100% liso. Aqui o cabelo já tá seco ao natural. Então, você não precisa se preocupar se vai alisar, porque alisa, retira o frizz, deixa muito brilhoso também. Eu amei esse produto. Tô apaixonada. Évalos tá aí arrasando. Évalos profissional. Lembrando que aqui embaixo, no box de informações, sempre fica todas as informações da empresa, tá? Dos produtos, eu vou deixar tudo direitinho, bonitinho pra vocês, onde vocês podem comprar, tá? Vou deixar também o Instagram da Évalos, pra vocês irem lá seguir eles, pra estarem sempre por dentro das novidades que vão vir por aí, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente. Eu gostei bastante. Tô super satisfeita. Meu cabelo tá lindezinho, raiz baixinha, do jeito que eu amo. Então, já virou minha paixão. Tô amando bastante. E eu super recomendo pra vocês, progressiva da Évalos Profissional. Sem choro, sem pausa. Maravilhosa, né, gente? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante. Com certeza, eu vou usar mais vezes no meu cabelo, nas clientes. Minha cliente amou quando eu utilizei essa daqui no cabelo dela. Ela gostou bastante. Ficou 100% liso, alinhadinho, sem frizz. Isso porque o cabelo era super cacheado. Eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem a resenha da outra progressiva, tá bom, meus amores? Não esqueça de clicar aqui embaixo pra conferir todas as informações da empresa Évalos. Também pra poderem acessar o Instagram da marca, tá? E é isso, meus amores. Não vão embora sem se inscrever no canal, sem deixar aquele joinha pra mim. Me fala aí, você já tinha ouvido falar de uma progressiva que não precisa pausar? Uau, é babado, né? Évalos veio mesmo arrasando. Chegou, chegando com tudo. Então, é isso. Eu fico por aqui. Um super beijo no coração de vocês. Muitíssimo obrigada por ter assistido até o final, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.